Fala meus amigos de Gassaxi, e aí? Beleza, prazer, sou o Breno Miranda e hoje vou mostrar pra vocês algumas formas de você criar motivo dentro da improvisação Então, simbora! Galera, quando a gente fala de motivo, o nome já diz, né? Criar motivo Vou citar um exemplo Quanto de vocês, quando o adolescente, que estava na casa dos seus pais Estavam impediados de ficar em casa e pensavam consigo Cara, eu preciso arrumar um motivo pra sair de casa E você talvez criava um motivo muito bobo Mãe, eu vou ali comprar uns crete na rua Mãe, eu vou ali na casa de um amigo Então você criava um motivo pra sair de casa Na improvisação não é diferente Você tem que criar um motivo Criar um loopzinho Criar um riffzinho Pra você depois começar a improvisar Essa seria mais ou menos a ideia E, Breno, e como que eu faço pra criar um motivo? Primeiro passo Você já tem que saber todos os tons, tá bom? Aqui eu não vou abordar isso Isso é uma obrigação sua Pra você estar assistindo esse vídeo Você tem que ter a consciência que você já sabe as escalas maiores As escalas menores Já entende um pouquinho de acorde Pra você criar um motivo dentro do tom Beleza? Então esse vídeo vai ser bem rápido e objetivo Quando você entende essa concepção de criar um motivo Um riffzinho dentro de uma cadência qualquer 2, 5, 1 Cadência bem simples Aquelas cadências que tocam na igreja com 4 acordes Qualquer tipo Quando você cria essa ideia de criar um motivo Criar uma frase dentro da improvisação Seu improviso muda E fica mais legal Você não precisa ficar preso A passar por todos os acordes Ou improvisar de uma forma inamorante Não Você vai fazer o básico E o básico vai ficar bem feito Vamos lá Pra criar um motivo Primeiro Criar um motivo é a sua criatividade A minha criatividade é uma forma A criatividade de uma outra pessoa é de outra forma A criatividade de outro saxofonista é outra forma Então, geralmente, a criatividade vai de base com cada um Beleza? E eu crio de uma forma Você cria de uma outra Nem por isso a forma que você criou está errada Entendeu? Umas pessoas criam os motivos mais elaborados Outras pessoas criam o motivo de uma nota E nem por isso está errado Então, basicamente Você tem que ter noção do tom que você está tocando Certo? Criar um riffzinho O que é criar um riff? Criar uma frase curta Criar uma frase de duas notas De três notas E repetir ela Como se fosse um refrão Beleza? E depois que você cria esse motivo Você improvisa, né? Em cima Dessa base que você criou E depois Quando você termina o improviso Basicamente você volta ao motivo Beleza? Então, aqui eu vou mostrar Dois motivos que eu fiz Né? Pra vocês verem como funciona A base está em dó maior Pro saxofone Em mi bemol Está em lá maior Então, ficou basicamente assim Então, ficou basicamente assim Vocês entenderam a concepção? Nesse vídeo eu fiz uma frase bem simples, repeti ela, repeti, repeti, repeti e já ficou na cabeça, beleza? E logo depois eu criei um outro motivo, entendeu? Não improvisei, eu criei um outro motivo para vocês verem como que é criar essa ideia de motivo, mas Breno, isso é difícil, como que você teve essa ideia de fazer isso na hora? Irmão, nem eu sei, eu fiz um vídeo, fiz esse motivo aí e rolou, gravei, mas para isso você tem que ter noção do tom que você está tocando, eu sei que é em lá maior e eu sei que é uma cadência que qualquer nota que eu jogar dentro desse campo harmônico vai bater, porque basicamente ela só está num ciclo aqui em dó maior, ré menor, sol sete, dó sete, eu acho que é dois, cinco, um, seis essa cadência e fica girando nisso e aí você vai criando motivo, frase, é como se fosse uma roda de rima, o cara começa a improvisar, você cria o seu riff, o cara cria o riff dele e por aí vai, então não tem muito segredo em criar motivo, você tem que começar a praticar dessa forma, bota lá lá para ela e cria duas frases e repete essa frase, aí depois repete de novo outras frases, cria outras frases, vou mostrar para vocês agora, no próximo vídeo, eu fazendo várias frases, fazendo vários riffs, fazendo vários motivos e fica basicamente assim, se me o tiver», no próximo vídeo, eu vou mostrar o mundo, boom, eu vou mostrar, você tem que parar de agora, eu vou mostrar para vocês agora, no próximo vídeo, Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E começa a criar motivos, os seus motivos, criar suas ideias, repete essa frase, volta, cria outra Isso vai começar a abrir um leque pra você melhorar na improvisação de uma forma simples Então, é bem legal, espero que você tenha curtido esse vídeo e é isso que eu faço aqui em casa quando eu quero improvisar também Eu começo a criar motivos e improvisar em cima dos motivos Bom, galera, tamo junto e é isso, valeu!